MAZEIKO! Meu Deus que isso cara não morreu ainda! A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas por Query 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 Senhor Um dos namestos de idios da raça guerreira Ele foi expulso do seu planeta quando eu era criança E ele nunca conheceu ninguém Deu sozinho, cresceu sozinho Ele é o demônio em pessoa Será que usar o poder do Super Saiyajin Vai poder derrotá-lo, Goku? Não sei nem se o Super Saiyajin pode derrotá-lo Será que usar todo o seu poder nessa porra aí, Goku? Deu seu melhor Por que o Super Saiyajin pode derrotá-lo para o seu poder nessa porra? Oh, Isadora, tranquilão, confiante Super Nameku Saiyajin Oh, agora, oh, está na organização do meu poder O que, oh, migoku? Você está surpreso, não é? Pois é, essa é minha verdadeira força Agora ele soltando para valer Agora o Goku está para valerzão O Goku já tinha soltado o Ki dele já aí, mano No filme ele já tinha transformado no Super Saiyajin Na verdade, no Super Saiyajin Só o Ki dele estava no Super Saiyajin Na verdade, né? Ah, meu Deus, sai fora Super Nameku Jardim Vamos brigar então Caralho, como é que eu vou dar a ferro no gigante, mano? Mas mandei longe, mandei longe Toma aí E esse? Oh, caralho Sai, ok Ficou cego, né? Está vazado mesmo times bom Saio que Saio que Saio que Tem De novo Opa, beleza Eu jamais serei derrotado por você, soltou o lance da antena, soltou o lance da antena O que é, como ele pode me bater, eu sou jovem de novo, não posso ser derrotado Opa, fora filho, Kamehameha, beleza? Enquanto essa luta aqui, esqueci de dizer também, o Lord Zé, quando ele vem pra terra, ele joga tipo um bagulho pra tampar o sol, a terra fica sem o sol E com isso, Goku derrota o Lord Zé e a terra volta ao normal Uma luta foda, Goku, conseguiu usar o poder do Super Saiyajin aí, foda demais Goku, você conseguiu Você conseguiu, papai, você é foda Você realmente é o lendário Super Saiyajin É isso ai Passamos aqui o Lord Zé Clear! Quem vai aparecer? Trex! Ei Trex! Você vai aparecer no Dragon Ball Super hein? Pelo jeito aparecendo que você vai aparecer no Dragon Ball Super hein? Salvar Beleza Mais um filme passado, vamos pro próximo filme Galick Júnior O ladrão Kuririn Kuririn Cabeludo Sou um rapaz sem narins Vamos então Galick Júnior O filme do Galick Júnior Que é o primeiro filme de Dragon Ball Z Chamado, chamado Devolve-me Gohan Vamos lá então Criririn Vamos lá Goku irá enfrentar um novo inimigo, um demônio chamado Galic Junior, que vem para a terra para vingar seu pai. No passado foi derrotado por Kami-sama e Piccolo, como parece com Kami-sama, foi derrotado pelos três subordinados que Galic Junior mordou para derrotá-lo. E também, Galic Junior cria as esferas do dragão para se tornar imortal, e como o Gohan possui um chapéu que tem as esferas de quatro estrelas, que é um presente do avô do Goku para o Goku, o Galic Junior pegou e raptou o Gohan também, por isso o nome devolve-me Gohan. Então é essa, Goku vai atrás do seu filho, e Galic Junior vai atrás de vingança, quem será que irá conseguir os seus objetivos? Goku ou Galic Junior? Vamos ver! Você é o Piccolo, não é? Eu irei matá-lo! Para acabar com Kami-sama, se você morrer, o Kami-sama também morrerá! Então irei destruir você! Por isso Kami-sama está longe, não faço ideia que aquele véio só! Você realmente acha que pode militar, que sua brinqueda da classe guerreira? Eu sou o Galic Junior, o demônio! Essa época o Piccolo ainda era anti-herói, cara, o Piccolo ainda não era amigo do Goku ainda não. Mas ele sabe que se Kami-sama morre, ele morre, então ele tem que defender o Kami-sama, né? Vamos lá então, seu inseto! Não deixarei você matar-me com Kami-sama! O que você morrerá? Eu irei um atolo com as próprias mãos! Kami-sama, não é que você não está perdido, Piccolo! Você está perdido, Piccolo! Não é que você é que você é que você está perdido! O que você está perdido? 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 Mas se que você está perdida, o Caio-sama vai virar a owning-o. O que você está perdido? Não, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Preparam-se, Garlick Jr! Vamos aí, então! Opa, batalha! Opa, mandou longe! Esse aqui é outro! Vou assinar o demônio! Garlick Jr! Caiu! Opa, mandou longe, beleza! Toma aí, ó! Opa! Sai fora, Garlick Jr! Nossa, que humilhação! Bacana! Ah, mano! Não sei, não sei, não sei a toa! Merda! Impressiono, Garlick Jr! Vem! O que houve? 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 Não era a maluco comum. Tá sim, chati! Vá lá! Eu ganhei para ele, Easy! Não Freire! Eu cheguei! do meu gato podão, mano, que derrotou o Hadid. Ó. Sai, filho, deixa eu carregar. Ó, o Gargirinho apelou, mano. Você vendeu isso mesmo, seu gazareto. Ó, que caralho, mano. Daqui nessa época o Pico ainda era fraquinho aí, né? Ah, mano, canhão mesmo, canhão. Desapareça, seu inseto. Deixe-me carregar. Mas tá fudido, galera. Opa, já... Prepara-se para a minha força total. Virei o babã. Opa, o Gargirinho agora virou... Bodybuild aí, bambã. Ó, o Hulk. Saiu daqui, seus lixos. Esse cara é meu. Eu sou o Gaelic Junior, fodão. 100% de poter. Agora eu estou fodão. Não de vocês pode me derrotar, seus insetos. Engarei meu pai. Estou preparado, então. O golpe fodão do Pico. Macau Kuzapa. Beleza. O Gaelic Junior. O Gaelic Junior, que é o Fadão. Mandou longe, beleza. Beleza. Tranquilo. Fazer o sério do dragão reunido. Meu desejo foi realizado. Pico, e eu me tornei um ser imortão. Vida eterna é minha. Ninguém pode me derrotar agora. É, então vamos ver, então. Recebendo meu gol segundo. Matou Kuzapa. Beleza. Sai fora, filho. Ah, mano. Porra, é essa? Sai fora. O que é o OVP quando você não é o Fadão? Ah, mano. Vai tomar no fuma. Sai fora, cara. Tá bom, tá bom já, filho. Vai, 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 que desgraça. A gente vai, 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 que desgraça. Não aguenta mais, não. O Pico não irá aguentar. Ele já está morrendo. O Kuririn tem que fazer alguma coisa para proteger o Kibitama. Se ele morrer, ele espera o dragão e não ganhar pedras. Não posso deixar que isso aconteça. Um inseto como você, Kuririn, não pode fazer nada. Vai, bora. Eu preciso tentar, seu verde, o verde. Pois eu sou o Kuririn. E eu, quando era criança, era mais forte que Goku. Então hoje o meu Kamehameha tem que fazer, tem que valer alguma coisa. Vamos lá, Pico. Sai fora, sai fora. Vamos lá. Golpe legal. Golpe legal, beleza. Golpe legal, meu inseto. Vídeo, golpe legal. Sai fora, sai. Opa, brinca não, Pico. Não é só você que bate não, Pico. Um inseto como você, ousa me enfrentar. Vou passar, sai fora. Ai, meu Deus, Kuririn. Carrega, carrega. Solta o Kamehameha, vai. Ah, solta o Kamehameha, nesse golpe legal, não. Golpe legal, beleza. Golpe legal. Carrega, carrega, carrega. Kamehameha, tem que ser o suficiente. Opa, desviou. Fudeu. Morra. Caralho, beleza, DJ. Morra, seu inseto. DJ de novo, beleza. Ah, meu Deus, sai. R3. Um inseto como você. Ouça um enfrentar, já estou cansado desses petelhos. Cadê um inimigo de verdade para testar meus poderes? Irei matar você, seu inseto. Eu sou forte pra caralho. Ninguém dessa terra pode me derrotar. Eu, Garic Junior, consegui ver a ideia do e gosta agora que está um fodão. Meu Deus. Gohan, você não irá conseguir derrotá-lo. Pare. O Soliden fala, Garic Junior, você está muito forte, Gohan, é o melhor do que tentar enfrentá-lo. Ih, amei, tô aqui dele, Lazarete. Vá lá, vá lá. Mazeiko! Beleza, pegou. Vamos lá, então. Seu fedelo tem... Se quer me enfrentar, então, velha. Vamos lá, vamos lá, Gohan, você consegue. Golpe do golpista. Beleza. Sai fora. Comecei a bater também, cara. Aqui, ó. Ó, peda rasteira. Ai, meu Deus, sai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Andou longe, dá um espaço pra mim aqui, respirar um pouco. Mazeiko! Beleza. Você consegue, Gohan. Seu poder está realmente incrível agora. Ó, lá, vamos carregar. Sai fora. Porra, seu pretelho. Aí, era de vez. Mazeiko! Caralho, mano. Toma aí, Didiô, errou. Ah, eu sei aqui, eu sei aqui. Ai, meu Deus, eu sei aqui. O pneu está muito baixo. Ai, meu Deus, sai. Golpe do anel. Beleza, beleza. Mazeiko! Opa! Beleza, meu Deus, certo. Meu Deus, sai fora, filho. Passa o gorrão pra esse maldição. Eu não consigo derrotá-lo. Mano, sai fora, guys. Nossa, dá tempo, filho. Sai fora, caralho. Uma raceira vizinha, não, filho. Ô, desgraçado. Tem que carregar perto de mim mesmo, somos da Ruela. Sai fora, filho. Mano, sai fora. Ele é forte demais para mim. Opa, Didiô, sai fora. Ufa, beleza. É fácil, filho. Mazeiko, pegou. Agora, não se consegue, porra. Vamos lá. Beleza, vem pra cima. Caralho, mano. Que isso? Apertando bolinha, desgraça. Anda logo. Se fudeu, se fudeu. Que que é isso? Que porra foi essa, mano? Carrega, carrega. Ah, mano, sai mais em cor. Ah, meu Deus. Que porra é essa, mano? Carrega, Gohan. Carrega. Mazeiko. Meu Deus, que isso. O cara não morreu ainda. Vem, vem. Ah, mano. Vai tomar no cu. Que porra foi essa? Que desgraça foi essa, mano? Esse cordão de capoeira aí também. O cara não tem capoeira. Eu não sei se eu derrotar essas aretas. Puta que pariu, mano. Ô, desgraça. Por que o Goku não apareceu? Nossa, mano. Que desgraça foi essa? Puta. Vai tomar no seu cu, meu ser, satã. Mano, que porra foi a queda? Porque o Goku não apareceu pra ajudar o cara, mano. Vai tomar no seu cu também, hein, Goku. Vamos lá, start. Vai tomar no cu, mano, Goku. Que você não apareceu, mano. Nossa. Desgraça. Vai ter que parar no garoto e julho agora. Quem enfrentava os inimigos aqui, esse problema vai ficar muito grande. Vai tomar no seu cu, mano. Ah, canhão do inferno, desgraçado. Quando eu morro, eu volto o canhão. O canhão do inferno. Sai, fi, sai. Não, o Goku não apareceu pra ajudar o próprio filho também. O Goku, pelo amor de Deus, hein, Goku. Puta que pariu. O canhão do inferno, infernal, desgraçado. Morra. Onde são, mano? Que isso? Só sei o especial dele, pra ver que ele não morreu. Sai fora, sou verme. Ah, mano. Pô, louco demais. Só tem especial o cara que seguiu correr que ele não pegou. Mata o tuzão, pô, sou desgraçado. Morra. Filha da puta. Meu Deus, que isso? Carrega, carrega. Só que o ramo batia no cara e não acaba nada. Merda, que saiu. Sai fora, fi. Não, não. Vai entrar um Garak Jr. Pode não, inseto. Ah, o Goku, pelo amor de Deus. Rota logo esse Garak Jr. E aí, fi. Vamos. Vai, 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 vai 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 Beleza, pode não, filho, pode não Vai, beleza Porra Transforma logo, cara Beleza Vai ter morrido, cara aqui, Gilson Tem medo de ter sobrevido, mano Vai tomar no chão, cara Ô, desgreta Vamos aí, o canhãozão Vai fora, filho Caralho, mano Desviei Pegou, pegou Ah, mano, descendeu Vai fora, guys Esse Makaku jantou, vai Vem, vem Makaku jantou de pertinho Ah, meu, o dele vai pegar, cara O dele vai pegar, cara, o dele é mais rápido Ah, mas eu vou morrer aqui, vai tomar no cu, mano Que porra é essa? Sai fora, filho Vou pegar com ele aqui, só um pedido R3, R3, beleza, caralho Mas que eu morro de novo ali, vai lá, Kuriri, cala logo essa porra Tá me errar, me errar Ô, filha da puta, difícil pra me errar não, caralho Carregar, carregar Vamos lá, vamos lá Meu Deus, sai fora Ô, filha da mãe, mano Mano, pare de puxar que eu não vou me errar, guys, juro Você é forte de gás demais, mano Vamos, filho Toma Ô, desgraça, mano Esperta o bolinho aqui pra desperdar, mas não vai, mano Toma aí, ó Vamos, agora se apanhou, né, filho R3 Vamos lá, Gorral, pelo amor de Deus Sabe logo isso aqui agora, hein Mas vem com... Ah, mano, vai tomar no cúlice, guys, juro, mano Pra encher essa porra do cibodeiro aqui Não enche nunca Bora muito pra encher Ah, Gohan, vai tomar no seu cúlp, anda logo Ó, muito fraco, Gohan Puta que pariu Opa, um nin fraco, mano Que que é isso? Cara, é ruim, mano Não consegue bater Não consegue fazer nada, mano Dá pra arrancar nada, olha lá Sai fora, galera Deixa eu carregar, filho Toma aí, então, filho Deixa eu carregar essa porra aqui, caralho Nossa, bicho não ia te carregar, mano Ah, mano, vai tomar no cúlp, mano Deixa eu carregar, mano Como é que eu vou ganhar esse jeito? Nossa, que inferno Caralho, mano Vai tomar no cúlp, né Deu que eu fui longe aqui Carrega, porra Vai Pra cima e tal Cadê você? Vamos pegar, mano Vamos lá Aê, toma isso, ó desgraçado Mano, que isso Tô morrendo já, cara Que isso, mano Não tá nada de golpe Olha isso Carrega, carrega Gohan, vai Vamos lá, vamos lá Vamos lá Errou, beleza Se fudeu, toma Errou, se fudeu Não tem como defendente de golpe, não Sai fora Eu vi o seu chauvin Vamos lá, vamos lá Tem que ficar no amarelo, pelo menos Vamos lá, vamos lá Meu, quase igual aqui Agora, igualado aqui Vamos lá Carrega de golpe, beleza Ele errou o golpe Sai fora, sai por fora, Gohan Pelo amor de Deus Carrega, aproveita, aproveita, aproveita Vamos lá, Gohan Acha ele, acha ele Deixa ele errar, deixa ele errar Beleza, se fudeu Se fudeu Pegou Pegou, beleza Toma Maldição Tomou Você me matou Sou inseto Toma aí Morra Carrega, carrega Mas é muito lixo Esse Gohan, mano Sai fora Morra Sou inseto Beleza Dizem Boa personagem Ruim, cara Corinei é muito mais forte Do que o Gohan aqui Desapareça Morra Seu desgraçado Toma aí Era pra você ter morrido antes Porque você não morreu Que será hora Seu desgraçado Desapareça Galico Junior Você já imagina a vingação Pai Morra É louco Inseto, mano Galico Junior Tá dando problema Eu consegui derrotar Sem ajuda do meu pai É isso mesmo que acontece O Goku aparece lá O Piccolo fica desfeitado Começa a lutar com o Começa a lutar com o Goku O Goku quer enfrentar o Goku De novo O Gohan fica enfurecido O Gohan derrota o Galico Junior Ele nem percebe O Galico Junior Olha pra um portal Pro inferno Começa a jogar o Goku E o Piccolo Fica tudo fodido O Gohan aparece Fica furioso Que tá tudo fodido Falta suas furios Que coisa Que que lugar Se você Consegui libertar Toda minha furia Muito obrigado É isso que acontece Caralho Esse vídeo ficou gigante Mano Atrex De novo Você Galico Junior Foi derrotado Beleza Salva essa porra Aqui Mano Ficou gigante Esse vídeo Vai isso mesmo Mano Eu queria Eu queria Eu queria enfrentar o Kula Eu queria enfrentar o Kula Já aqui Mas ele já tá Mais de quase 28 minutos Já mano Então no próximo episódio A gente enfrenta o Kula E o Metal Kula Beleza Se nada der errado A gente enfrenta o número Do Android 3 Acho que é Android 3 Acho Até hoje não lembro o nome dele Então no próximo episódio Vamos enfrentar o Kula O Kula O Kula O Kula É uma vengança Para a Frieza No próximo episódio Dragon Ball Spark Meteor Aqui no canal O Kula Enfrenta a Kula O irmão de Frieza Então se curtiu o vídeo Inscreva-se no canal E compartilhe com os amigos Para lhe dar uma força Valeu É isso aí galera Até mais Até mais Até mais Até mais